É com muita alegria e satisfação que eu visito os Estados Unidos. Permito-me dizer, eu estou me sentindo quase aqui em casa. Com toda certeza, após o contato do Sr. Presidente Zolopan, esse sentimento será materializado. Sempre tive um profundo orgulho, sempre tive muita admiração para o povo americano. Para mim, em muitas coisas, sempre serviu como exemplo. Confesso que a presidência aconteceu. Há quatro anos que eu decidi vir candidato a presidente, nem minha esposa ia me dar. Era uma realidade. Não podemos fugir da verdade. A minha campanha foi em cima de um versículo bíblico. E foi a ideia da verdade e a verdade vos libertará. E o que eu sempre sonhei foi libertar o Brasil da ideologia nefasta de esquerda. Um dos grandes inspiradores meus, que está aqui à minha direita, o professor Olavo de Carvalho, que é um inspirador de muitos jovens no Brasil. Em grande parte devemos a ele a revolução que estamos vivendo. Aprezado Olavo de Carvalho. O Brasil não é um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois não começarmos a fazer. Que eu sirva para que, pelo menos, eu possa ser um ponto de inflexão, já estou muito feliz. O nosso Brasil caminhava para o socialismo, para o comunismo. E quis a vontade de Deus, em termos dessa maneira, que dois milagres aconteceram, uma é a minha vida, outra é a eleição.